Libra, não há equilíbrio, que seja capaz As ideias da física falham e é vertical de qualquer lugar Hostila, sei-se de ter e deixa de ser, dependendo de mudar Eu já fui, estou dormindo, a folha sou pra brincar O vento foi um raio só, no firmamento, eu trouxe a uva do rosto carinho